A carreta carregada com etanol tombou em Guaxupé, segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na BR-146. O motorista teve ferimentos leves, houve vazamento de combustível e por isso a área foi isolada. Órgãos ambientais foram até o local, já que o etanol escorreu até um córrego ali na região. E não há informações sobre as causas do acidente. Olha aí, correu todo lá o óleo, Deus o livre guarde, o etanol você vai vendo aqui dentro do Alterosa Alerta ao vivo para todo o sul e o sul do oeste de Minas Gerais. A carreta com os pneus para cima.